Fala galera, finalmente terminamos o motorhome, a motorcasa da família Nômade e eu tô aqui hoje com o Bruno, o Bruno que é do canal Família Nômade, logicamente o proprietário, dono desse carro aqui e meu amigo. E galera, a gente teve muito trabalho pra construir esse carro, foi muito bacana construir e a gente tá agora, né Bruno, procurando um lugar pra gente dar uma parada aqui, pra gente fazer o vídeo do tour, aonde eu vou mostrar exatamente tudo desse carro aqui. E nesse vídeo aqui, vou explicar um pouco pra vocês aí como que foi o passo a passo aí de todo esse processo, dessa montagem, quando que a gente se conheceu. Bruno, conta um pouco aí pro pessoal como que foi até chegar aqui nessa parte da montagem e assim por diante. Então contando rapidamente aqui, eu conheci o Lucas por meio do convite de um amigo do Rafa, do Movimento Sombras Digitais, pra participar de um encontro de viajantes e eu nunca tinha ido no encontro de viajantes, né. E foi o primeiro encontro, assim que a gente terminou a montagem da van do Norte ao Norte, a gente resolveu montar o encontro, foi nesse encontro, não foi? Exatamente, a gente tava vivendo numa Ford Ranger com uma barraca de teto em cima, estávamos lá no sul e esse amigo disse, cara, vai ter um encontro de muitos viajantes, do pessoal do Lucas do Motorhome, o sonho, eu não sabia quem era o Lucas ainda, e o pessoal do Norte ao Norte, que eu já conhecia. E aí fomos então pra esse encontro, já confesso que foi um momento muito mágico, que a gente viu tantos viajantes legais de várias modalidades, e aí nós tivemos a oportunidade de sentar um dia eu e o Lucas, trocar uma ideia, ficamos mais próximos, né, tanto nossas famílias, a esposa dele, minha esposa. Inclusive, Bruno, não, desculpa, não contando em você, eu sou meio ansioso, assim, quando a pessoa fala um negócio, aí já vem aqui na minha cabeça e eu acabo... Você é gente inteligente que pensa rápido, né. Inclusive, você lembra que naquele encontro, tinha umas 350 pessoas, tinha muita gente, todo tipo de carro, e aí justamente o Bruno falou aqui que a gente se encontrou ali, ele tava com a Ranger parada, barraca de teto, solzão à tarde, tinha acabado de almoçar e nós sentamos, tava batendo aquele papo. E ali, aquele dia, você comentou comigo sobre curso online, pô, Lucas, por que você não monta um curso online e tal, pra você mostrar essas partes aí de montagem e tal, foi ou não foi? Foi, assim, sem nenhuma puxação de saco, eu já saquei, assim, o formato que o Lucas trabalhava, vi o trabalho que ele tinha feito no carro do Norte ao Norte, e eu falei, Lucas, pô, seu conhecimento seu é tão bacana, que você tinha que compartilhar com mais pessoas, Por que você não faz um curso online, pra que o Brasil todo possa aprender a construir, inclusive, eu, e dessa história, né, surgiram vários produtos. Passou quanto tempo, faz um ano e pouco, né, um ano e três, quatro meses, né. Aquele dia que a gente se conversou ali e tal, você imaginava que um ano e meio depois você ia estar com o motorhome pronto pra você viajar? Eu não imaginava, de verdade. Não imaginava, mas sonhava, né. Quando eu conheci o Lucas e eu vi o projeto do Norte ao Norte e outros amigos, surgiu no meu coração muita vontade de ter, e eu falei, eu vou lutar pra que isso aconteça. Mas eu não sabia, assim, o que aconteceria de modo tão rápido até, né. E quando você viu o carro do Norte ao Norte ali, que a gente montou de forma artesanal, eu acho que ali você viu que tinha a possibilidade de você montar, né. Me acendeu uma luz muito interessante, porque eu imaginava os motorhomes, coisas muito caras, muito sofisticadas, o que era, na verdade, né, Lucas. Até que eu vi o projeto do Norte ao Norte montado uma casa super legal, super requintada, por sinal, de uma forma simples, com materiais simples, que eu pensei, cara, de repente pra mim vai ser esse o formato, né. Até então, o motorhome aqui no Brasil era muito elitizado, né. Ainda é muito elitizado. Quando você fala de motorhome, já vem aquele, já vem na sua cabeça, assim, pô, um equipamento aí de 300, 400, tem equipamentos de meio milhão, ou talvez até mais, rodando aí pelo Brasil. Então, assim, eu sou pobre, o Bruno também, eu acredito que também não tem uma condição financeira de chegar e investir 400 mil, meio milhão em um equipamento desse. Mas isso não desanimou a gente, não. Esse carro aqui você pagou quanto, Bruno? A pedida dele era 26 mil reais, na negociação eu comprei por 23 mil reais, foi uma oportunidade. 23, mas assim, 23 mil reais o carro, aí depois você colocou 4 pneus continental louco. Vamos mostrar pro pessoal só por fora um pouquinho a questão do carro. O que nós colocamos, né. Porque hoje, pessoal, esse vídeo aqui, eu tô batendo esse papo com o Bruno aqui, a gente veio pra esse local aqui, a gente vai gravar o tour, onde eu vou mostrar todos os detalhes, os armários, o tamanho do banheiro, cama, as placas solares, vou mostrar tudo pra vocês. Vamos descer um pouquinho aqui. E aí, eu vou pedir, Bruno, pra você falar pro pessoal a questão do preço, né. Qual foi o preço pago no carro? Salve por 23 mil reais no preço final. Sim. Gastei mais uns 700 de transferência, uns 2.500 reais que foi pneu, mais um, acho que foi uns 800 reais que foi a troca da correia, uma retenção preventiva. A revisãozinha geral, né. 450 reais numa porta abamaçada. Eu gastei mais ou menos uns 4 a 5 mil pra ele ficar um carro mais novo, né. Então, assim, saiu por 30 mil reais, digamos assim, né, no geral, um carrinho de 30 mil reais prontinho pra você cair na estrada, porque já trocou óleo, fez troca de óleo, filtro, tanto de combustível quanto o filtro de óleo, colocou pneuzada nova. Sim, tá aqui, ó, um carro novo, você vê o carro e ficou uma cadeia nova, né. Então, eu vou mostrar só um pouquinho aqui por fora pra vocês, carrinho 98, a lateral dele bem alinhadinha, ó. Uma Sprinter 310. Pneuzada nova, né. Sprinterzinha 310, a pneuzada nova, um carrinho muito alinhado, muito alinhado mesmo, alinhamento de porta, capu aqui. Tem alguns detalhezinhos, porque um carro 1.998, se ele não tiver nada pra fazer, com certeza ele também não vai custar 23 mil reais. 23 mil, com certeza se um carro 1.998, se você achar um carro 1.998 que não tiver absolutamente nada pra fazer, ele não vai ser esses 23 mil reais. E essa foi a sacada, a gente encontrar um carro um pouco mais velho, mas com um bom estado de conservação, que a gente investisse mais organinha e ficasse aí com uma boa aparência, com uma boa segurança pra gente, né. E um carro que, com certeza, ele aguenta aí pra qualquer lugar, Bruno. Cara, vai rodar aí 800 mil quilômetros na minha mão, com certeza. Com certeza. Final de semana a gente deu uma viajadinha com ele, deu uma esticadinha na estrada, o carro tá impecável. Inclusive eu te convido a acompanhar nossas aventuras logo que passar a pandemia, nós vamos fazer muitas viagens com esse carro aqui, e segue a gente no nosso canal, tá? Família Nômade no YouTube. É o que eu falo, pessoal, dá pra viajar com um carrinho assim, dá pra ser muito feliz, dá pra visitar lugares aí. E tem que ser um pouco o pé no chão, porque não ia adiantar se eu investisse 70 mil reais, se eu não tivesse dinheiro pra montar. O que casava no meu orçamento era comprar um carro desse preço e a outra parte da grana que eu tinha a gente fazia montar, que foi o que a gente pensou, dentro das suas possibilidades, né, Lucas? Exatamente. Galera, foi muito bacana trabalhar nesse projeto da Família Nômade. Cada projeto que eu monto, eu coloco muito de mim nesses projetos. Você vê que, tipo assim, cada detalhezinho eu faço como se estivesse fazendo pra mim mesmo. Tem coisa que eu nem falava nada, ele deixava o Lucas montar do jeito que ele queria, porque eu sabia que seria impecável como foi esse carro. Então, galera, só pra finalizar esse vídeo aqui, é o seguinte. Eu resolvi fazer esse vídeo antecipado, porque hoje, agora, a gente vai pegar os equipamentos aqui, eu vou gravar o tour desse carro aqui, vou mostrar toda a parte interna, vou falar quantos watts que tem de placa, de bateria, vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Mas não vai ser nesse vídeo aqui, vai ser no próximo vídeo. Então, vocês aguardem, dá uma segurada aí, que amanhã, às 19h15, vai sair o vídeo completo do tour desse carro aqui. E eu peço pra vocês que, assim que vocês der o play pra ver o vídeo do tour, já clica no joinha e já deixa seu comentário lá embaixo lá, que vai ser um vídeo muito bacana. E um detalhezinho, aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem uma surpresa pra você. Clica que você vai se surpreender. Exatamente. Deixa no sigilo aí, né? Vou deixar o link aí, e aí você clica. Valeu, Brunão. Positividade. Muito obrigado aí, pela confiança aí. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, galera. Tchau.